Música Galera, saímos do recanto voos Que estamos indo pra outro lugar Aqui em Prudentápolis mesmo A gente vai passar um final de semana bem legal A gente tá indo num parque de aventuras Mas também vai ficar numa hospedagem deles lá E é 22 quilômetros até lá Aí a gente vai mostrar um pouquinho da estrada pra vocês também Só que é muito legal que boa parte do interior deles aqui É parte de asfalto Então, glória! A Kombi agradece a nós também Música Falei num vídeo anterior Aqui é conhecido como a terra das cachoeiras gigantes Aqui tem uma placa Indicando todas as cachoeiras Tem cachoeiras desde 10 quilômetros aqui Até 49 quilômetros Só que são muitas mesmo Outro detalhe bem interessante da região É que eles são os maiores produtores de feijão do Brasil Música Temos agora 11 quilômetros de estrada Que seria isso aqui de Coparelhipipo São pedras Pra alguns é melhor estrada de chão Pra outros isso aqui Eu ainda prefiro estrada de chão Mas eu falei pra Anny É bem interessante A questão da prefeitura Da parte do turismo aqui Que eles investiram muito Como eu falei Grande parte aqui Tem asfalto E o restante É toda essa parte aqui de pedra E pensa que é de chuva Não é um super tranquilo Pra quem vem de outras regiões E geralmente Pra você acessar a cachoeira E tudo mais Quase sempre a estrada de chão E o trajeto não é muito bom Olha que diferente isso aqui Os porcos do lado de fora Aqui do terreno A Anny tem rodado muito interior Falou pra mim Que é muito comum Os animais estarem soltos assim A gente tá chegando aqui No ninho do corvo Gente Tudo isso daqui É plantação de erva mate E eles tem o cultivo Embaixo das araucárias O ninho do corvo Uma reserva particular Do patrimônio natural Eles preservam 25 hectares de mata nativa E lá tem cachoeiras Canyons E muita atividade de aventura Fica 200 quilômetros de Curitiba E 25 quilômetros do centro De Prudentópolis São 15 quilômetros asfaltado E 10 quilômetros estrada de calçada Com paralelepípedo Chegamos aqui no ninho do corvo E eu preciso mostrar pra vocês Esse lugar é muito fofo Essa aqui é a parte de fora E aí A vista que você tem nessa cadeira Olha isso Ainda tem a parte pra você fazer fogueira E aqui dentro é muito bonito Olha isso aqui Falei pra Anny que eu me lembrei Meio que Da Bahia Nossa Isso é muito aconchegante E aqui tem algumas fotos Das cachoeiras Aqui Porque é pra isso que a gente veio Comentamos com vocês Que a gente vai ter uma Vai fazer várias atividades aqui Esse aqui é a parte do banheiro Vamos ver o chuveiro Olha só Chuveiro elétrico Tudo muito bonitinho Gente TV E essa aqui É a parte externa Tem várias outras cabanas aqui E ali em cima Já vou mostrar pra vocês É uma cozinha compartilhada Mas Além da cozinha compartilhada Nos quartos Aqui também tem Geladeira Fregobar né E essa aqui É a parte que dá pra fazer fogueira E aí é uma fogueira compartilhada Bem legal O espaço Ali em cima Não tá o pessoal É a cozinha compartilhada Do lado deles E do outro lado ali É a nossa Que tem fogão Enfim Se tem uma coisa Que nós somos apaixonadas É fogueira A gente nem bem chegou aqui Já viu o que tinha Na parte de fora né É Já resolveu fazer Ainda nem escureceu Que a gente gosta de fazer Mais à noite Mas a gente já Fez a fogueira É Aí fizemos um mato aqui Olha que legal Tem uma rede Aí puxamos na verdade A mesa tava no canto Já puxamos pra cá Pra gente ficar Do ladinho da fogueira Essa aqui é a parte Da cozinha compartilhada Tem churrasqueira Tem fogão Tem pia Ali parece tipo Um cooler e um frio A bar ainda é uma mesa Vamos fazer uma janta E a cozinheira da rodada Dona Anny Escolhida Quanta coisa E trouxemos no balde Porque a gente deixou Nossas mochilas Lá no recanto Hoje vai ser um macarrão Esse aqui gente É um Como fala Anny Linguiça ou salame Salame É um salame Cracovia Que a gente ganhou Do pessoal do chalé colonial E a gente vai provar Na verdade já provou Num lanche lá Que é muito gostoso É bem diferente Na verdade Tudo que a gente já provou Ele é super A gente tem ele de frango E de De suíno É De suíno De porco Isso E ele é super suave Né É e aí nós ganhamos Deles também Esse queijo Aqui Eles mesmo que produzem Olha só Que a gente comeu Hoje de manhã E é maravilhoso Já dá pra ver Que tá partido aqui A gente aproveu ele hoje E aí a Anny Vai fazer um jantar Enquanto isso Melina já tá na espera Pra avaliar se tá bom Ou não a janta Eu vou pegar um vinhozinho Que hoje é dia E o clima aqui Tá propício Né Anny Demais Tá bem gostoso Tá bem friozinho A Anny comprou esse vinho aqui Pra matar a saudade Da Argentina Esse aqui a gente Não chegou a tomar Na Argentina né Não lembro E esse daí tava Numa promoção Preço bem bom R$22 É e pra ser um vinho Da Argentina Por R$22 Aqui no Brasil Um brinde A esses bons momentos A gente lá Música Música Bom dia! Música Danone ficou dormindo e eu vim caminhar, conhecer um pouquinho aqui, respirar o ar puro da manhã. Aí o Fred veio de companhia, coloquei ele na guia, porque mata fechada assim, dá um pouco de medo de ele fugir também. Até a moça aqui comentou que tem uriço, que é um pouco perigoso deixar ele solto, ele sair para a mata. Aí eu coloquei na guia, porque eu conheço o cachorro que eu tenho. De manhã cedo tem a parte boa e a parte ruim de fazer trilha. Olha aqui ó, não sei se dá para ver, deixa eu tocar aqui no celular para ver. Não dá para ver, mas tem muita teia de aranha pelo caminho. Resolvi fazer uma trilha com o Fred já cedo, antes da gente começar as atividades, tomar o café da manhã, né Fred? Olha que bonito que é esse lugar aqui do café da manhã. Deixa eu mostrar para vocês o que tem por aqui. Suco, café preto, leite, a Anívia está se servindo. Aqui tem várias geleias, bolachinhas, cereal, pães, ovos, frutas e até um bolo. O legal dessa tirolesa é que você pode ir duas vezes. Tem uma atividade aqui que é muito legal, que se chama Rapeleza. E você desce um rapel, já vou mostrar aqui para vocês, você desce um rapel primeiramente na lateral da cachoeira, está um pouco longe. Mas agora parece que você vai por dentro do cânion. Gente, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, até por conta do celular. A Rapeleza é um rapel guiado de 70 metros, onde você tem a vista do cânion Barra Bonita. E olha essa cachoeira aqui que dá para ver de cima. Acabei de descer aqui, a Rapeleza, que é o nome, agora já está vindo, é lá de cima que vem. E eu já vou mostrar ela descendo aí para vocês. E é aqui que você desce, olha que incrível essa vista. Lá de cima, da onde está vindo a corda, a gente desce até aqui embaixo. A Ani já está por aqui. Essa segunda atividade foi a minha preferida. Ela é uma tirolesa controlada pelos guias ali de 140 metros de extensão e no final você cai dentro d'água. E aí, como é que foi? Eu esperava que ele ia molhar já. E como que é o rapel? É bem gostoso, ele não vem tão rápido, mas a parte de passar na água é sensacional. E aí? Meu, incrível rapista, maravilhosa. Passa bem o lei do cânion, né? Nessa outra atividade é muito legal, porque você vai para dentro do cânion mesmo. Nos despedimos da nossa estadia do Ninho do Corvo e seguimos para o próximo destino. Já finalizamos nosso rolê lá pelo Ninho da Águia. E a gente vem em outro lugar agora muito legal, que é o Cabeça de Lobo Parque. Eu vou mostrar para vocês tudinho o que tem por aqui. Olha que legal, primeiro eles têm uma trilha que é toda fechada aqui. E o legal que eles são também pet friendly, então o Fred e a Amelie vão junto. Só estou aguardando a Anny aqui para a gente começar a trilha. Deem uma olhada na Amelie e o Frederico. Eu falei para a Anny, esses nossos cão falejador não são fáceis? Não, eles são muito engraçados. Aqui é bem legal essa parte da trilha, porque é tudo com pedrinha aqui. Então independente se chover ou não, é bem tranquilo de fazer. E é bem bonito também. Aqui ainda essa parte é aberta, mas a parte que a gente passou ali é fechada. A Anny na verdade já conhece esse lugar. Já vim aqui durante a semana, na verdade o meu trabalho passa por aqui. E aí eu já vim aqui conhecer. Chegamos aqui no primeiro mirante. E vamos ver se vocês conseguem ver. Lá atrás, eu vou tentar aproximar depois aqui, tem um desenho que é como se fosse uma cabeça de lobo. Por isso que é o nome aqui do parque. Mas olha só que bonito que é. Lá atrás, eu vou tentar aproximar depois. Chegamos no outro mirante. E a cabeça de lobo é atrás dessa pedra maior aqui. Então, desse mirante que a gente está, só dá para ver de lateral. Mas olha só a altura que a gente está. Até eu vou sobrevoar o drone para vocês terem noção. E olha que bonito lá embaixo. E olha só. E olha só. E olha só. E aqui eles já tem um espaço bem legal com um restaurante, uma lanchonete, e tem comida ucraniana também que eu já vou mostrar para vocês. Aí é bem interessante que aqui na plaquinha que está escrito seja bem-vindo, ele já está escrito em ucraniano, eu acredito que é Bitaimovak, é uma coisa assim né, que significa em ucraniano. A Anny está sentada ali já com os dois, eles vão fazer a trilha junto com a gente, é legal que aqui é pet friendly também. E aí a gente vai provar uma comida bem típica que eles têm aqui. E o que a gente vai comer é esse varenek aqui, que é um pastel cozido ucraniano. Aí eles têm também a porção de Cracovia e a porção de linguiça pura, que seria uma linguiça que eles têm somente aqui em Prudentópolis. Chegou nosso pedido aqui o varenek, acho que é assim que se fala né Anny, é difícil? E olha só, esse aqui é de molho branco com gougou mel, está maravilhoso, mas eu fico com esse aqui que é o carro chefe, eu acho deles, que é com linguiça, esse é só de requeijão e esse é requeijão com batata. Mas uma coisa que pra mim é incrível aqui da região deles é esse suco de morango, que é extremamente natural. É só morango e água, é muito gostoso. E depois desse final de semana incrível de lugares lindos, a gente vai ficando por aqui e esperamos vocês no próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar e seguir a gente por aí.